o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez ao dar trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês o videozinho no xbox one onde vou ensinar a trazer tubarões do modo offline para o modo online então você terá que estar aqui nesta posição assim como eu estou bem aqui que aqui é onde respalda os tubarões no modo offline então para vocês poderem se situar nós estamos aqui certo galera então o que você vai fazer é simples porque não dá para playstation 4 eu não sei se tem algum modo porque o modo de se de usar isso aqui você vai apertar o menu do controle aqui ó vai deixar nessa tela tá vendo aí ó deixando nessa tela você vai contar até 5 1 2 3 4 5 você aperta novamente para voltar também a gente está no menu do xbox one aqui ó tudo bonitinho você aperta novamente para voltar e quando você mergulhar provavelmente vai ter um tubarão ali ó como vocês estão vendo tem um tubarão um tubarão bem aqui certo é ruim de acertar eles eu tô com a faga de tentando dar uma peixeirada no tubarão mas vamos ver se a gente consegue acertar ele rapidamente aqui porque para você manusear o seu personagem debaixo d'água é muito desuado pelo menos eu não consigo direito como vocês estão vendo aí ó tá vendo eu tô me matando para dar uma facada no tubarão e o tubarão tá bem aqui embaixo então ó tem um um tubarãozinho aqui se você quiser fazer de novo é a mesma coisa vai filho da facada nesse tubarão maldita Eva vai vai não vai né eu faço tudo mesmo acertar o tubarão caraca que bagulho escutado agora acertei e uma peixeirada no tubarão então vocês vão ver que ele vai começar a boiar aí vai cair e aí eu vou fazer de novo você vai apertar novamente o menu aqui ó de interação do videogame vai contar até cinco certo você pode dar uma navegada aqui nesse menuzinho por que que não dá para fazer no Playstation 4 que o Playstation 4 até onde eu sei não fica assim a miniatura do jogo rolando ali você podendo navegar o jogo aberto e você podendo navegar quando você entra no menu lá na dashboard do seu Playstation 4 ele não fica assim com essa telinha aqui então agora como vocês viram dá até uma bugada né vocês viram que o jogo não roda com os frames perfeitamente e agora nós vamos aqui vamos achar o outro Tiborão cadê o tubarão monstruoso aqui galera voltamos aqui ó temos outro tubarão aqui vai essa vez eu vou acertar de primeira boa sangramos o tubarão doido aqui várias facadas no rim várias no bico e aí você vai fazendo esse processo aí se caso você achar que deve e vai pegando os tubarões aí então você tá vendo que o tubarão está afundando e aí tem hora que ele não respawno certo mas procedimento é para vocês apertar o menu aqui ficar nessa tela bugadona contato é 5 ou 6 aí se ela conta até 5 1 2 3 4 5 aperta para voltar novamente e aí você dá uma procurada que eu volte meia vai dar um respawn aqui de uns tubarões para vocês só que nem agora não deu mas é simples é só vocês voltarem de novo aqui contato é que você vai fazer nesse procedimento quantas vezes você quiser e vai arrebentando os tubarões e mostra aí para os seus amigos que no GTA online também respawno tubarões aí ó mais um tubarãozinho aqui respawnou certo então vamos aqui tentar finalizar essa gameplay então é isso se você gostou deixe seu like favorito para ajudar na avaliação na divulgação se caso você gostou mais ainda favorito esse vídeo compartilha nas suas redes sociais caso você não era inscrito no canal gostou do que viu simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais nos vídeos a gente sai do canal está tudo na descrição se caso você descobrir o método aí para xbox 360 xbox o alta de tubarão morto aqui ó é tem uma dúvida de tubarão e a da fazer um peixinho frito a playstation 4 xbox o 360 e também para ps3 caso você descobriu algum outro método você me avisa aí deixei nos comentários que eu vou trazer o vídeo vou dar os créditos a você está aí se deixando muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui